De 11 meses que tô aqui contigo Todo dia fazendo capital Com essa banca, antes era só no índice Agora eu coloco 300 Já alguns pontinhos no dólar e vou pegando o índice do dólar Que top, hein, que maravilha Só assim Só assim comecei a ganhar dinheiro É, porque antes eu lembro que você falava que botava com esse capital grande e perdia, né É, com capital grande eu não me dou de bem Que top, hein, que maravilha Que virada, hein, virada de chave, legal Tá certo, cada um com seu feeling De nada Amigos Deus abençoe, foi incrível e maravilhoso A vontade de ficar é grande Cuidado com esse índice, pode se tornar lá pra 400 de novo Ganhando 150 Não para de comprar aqui, ó Chegou na região do comprador E bora Isso é grupo VIP, mentoria Indicadores, só chamar a gente, tá bom? Deus abençoe e prospere sua vida Cada vez mais, em nome de Jesus Deus abençoe e prospere sua vida E aí Deus abençoe e prospere sua vida E aí Deus abençoe e prospere sua vida